Fui as vingas de um bom capoeira E rasqueira de uma emoção Como seu coração fiz joeira Foi a beira do rio em você Uma ceia com pão, um mingo e flor Uma luz pra guiar sua estrada Na inteira perfeita, meu amor, de verdade Descobri que te amo demais Descobri que você me ama Descobri sempre a vida, de verdade